Fala torcedor fiel, é um prazer sempre voltar com novas notícias que estão ocorrendo no nosso timão. Por falar em Corinthians, até agora tudo o que sabemos é mais notícias de saída de craques do que de possíveis reforços. Além disso, a diretoria do Coringão se viu obrigada a reconstruir toda a comissão técnica da equipe, já que o treinador Vitor Pereira não renovou o contrato com o Corinthians. Aproveita para fechar com o nosso canal Notícias do Corinthians hoje. O lance fez um levantamento de todas as movimentações corintianas que estão se mobilizando no mercado da bola. Quem já chegou? Por enquanto a única contratação confirmada oficialmente é de Fernando Lázaro na comissão técnica, ele que era analista de desempenho do Coringão, e foi contratado para treinador do time profissional, e seus auxiliares já foram contratados. Tiago Largue e Luciano Dias. Rodrigo Santana, estrenador do Atlético Mineiro, foi anunciado como auxiliar de Lázaro no dia 5 de dezembro, mas um dia depois o timão desistiu, pois surgiram algumas polêmicas envolvendo o nome de Rodrigo, e divulgou que o profissional não faria mais parte da equipe. Quem pode chegar? O Corinthians tem mantido conversas para contratar o lateral esquerdo Matheus Bidu, que atuou no Cruzeiro, e que estava emprestado pelo Guarani. Além dele, a diretoria trabalha para trazer de volta o atacante paraguaio Ângel Romero, que tinha contrato com o Cruz Azul até dezembro de 2022 e já se despediu do clube oficialmente. Quem já saiu? O técnico Vitor Pereira foi a única saída confirmada até agora do Corinthians. Ele não aceitou renovar o contrato alegando problemas pessoais. No entanto, pouco tempo depois encaminhou sua ida ao Flamengo conforme especulações. Estamos no aguardo. Quem vai sair? O Alvinegro tem algumas negociações em andamento para liberar jogadores que não estão no planejamento para a próxima temporada. O meia Matheus Vital possui conversas avançadas com o Cruzeiro e deve ser cedido em definitivo ao Clube Mineiro. Mas o jogador de 24 anos não é o único indo para o Cruzeiro. Davó é outro craque encaminhado para se mudar de São Paulo para Minas Gerais. Ele jogou emprestado ao Bahia em 2022, assim como Vital, será cedido em definitivo. Além deles, o Cruzeiro também negocia um empréstimo, com opção de compra, do zagueiro Raul Gustavo. Ambas as partes avançaram nas negociações e devem fechar o acerto. Há especulações de quem deve deixar o Parque São Jorge, Robson Bambu, Bruno Melo, Ramiro e Xavier. O zagueiro e o lateral não renovaram seus empréstimos, enquanto os meias têm contrato até o fim deste ano. Considerados importantes, o Corinthians deseja manter os dois atletas no elenco. Eles estão emprestados ao clube, por Shakhtar Donetsk e Zenit. E com certeza o Timão deve apresentar propostas para comprar a dupla em definitivo. Então só nos resta esperar, torçamos para que tudo corra bem e assim possamos ficar satisfeitos com todas as negociações feitas com o nosso amado Corinthians. Até próximo vídeo!